a pessoa estamos aqui nos pampas ó aqui cidade de rio piratini só bom rio sobre a ponte piratini nem dá pra ver muito a ponte velha lá que legal amor e as pedras lá embaixo só na hora em a ponte sobre o rio piratini que nós passamos isso aí gente a gente está na cidade de piratini né município é a maior cidade é eu sento a cidade fica pra lá do lado esquerdo lá a questão é o município a pra fora das cidades edu os olhos bom é dom pedrilo já está com o leão olha as entradas ainda fazendo coisa linda o pessoal venda a extensão de terras aí no rio grande sul plantação coisa linda pega uma reta se vai a criação de ovelha é ovelha plantação nossa e açude então tem bastante agora perdi as pedra lá né bastante pedra é produzem bastante pedra chega a brotar plantam bastante pedra aqui pessoal nossa muito lindas pedra muito lindo mesmo cheio de músico coisa mais linda queria levar uma pra casa mas o marinho não quer fazer um frete só para as pedra eu acho bonito né fazendas e mais fazendas e mais assurda lá as plantações verdes campos que será que a plantação só lhe passa que fazém é isso aí aos passarinho ali a na beira ali a vovó ai que tudo as vaquinha aí a esquentando solzinho gente lugar bonito mesmo de ver a 49 quilômetros a 49 quilômetros capão do leão antigamente era pelotas era a vila capão do leão e agora é o município décimas pô e quando eu era jovem eu ia muito pra lá para as pedreiras pelotas reto serrito pedrosório aqui ó serrito ó a entrada da cidade gente tem cidadezinha aqui que eu não sei quem é vila freire é aqui é? e quando eu jogava o futebol essas colônias tudo ai nós vinha visitar os domingos e jogava é? saia 3, 4 horas da manhã na excursão do ônibus né passava o dia todo e de noite a gente voltava em papelotas que legal